As Aventuras de Pi é um filme para assistir mais de uma vez, podendo ganhar um significado diferente a cada nova visualização. Toda história de sobrevivência seria uma alegoria para algo maior? Antes de acompanhar os detalhes, é importante lembrar da existência de duas histórias diferentes do naufrágio, contadas por Pi para os investigadores no final do filme. Numa delas passou 227 dias num bote salvo a vidas, na companhia de um tigre de bengala. Noutra permanece sozinho por quase todo o período. Na versão cheia de fantasia, embarca no bote junto a uma zebra, uma hiena, um tigre e um orangotango. Já na realista a zebra é o marinheiro, a hiena o cozinheiro, o orangotango sua mãe e o tigre ele mesmo. Devido ao filme focar no lado fantástico, destacarei o lado lógico, e no final chegaremos a uma conclusão. Com isso em mente, hoje você vai conhecer todos os detalhes que perdemos em As Aventuras de Pi, mais final explicado. Os detalhes estão na ordem que aparecem no filme, e no final inclui algumas curiosidades bem legais. Então já deixa o like, confira a inscrição, e vamos para o vídeo. Logo no início quando explica a origem de seu nome, o garoto lê A Ilha Misteriosa de Júlio Verne. A capa não só pronuncia a companhia do felino, mas a história do livro contém uma misteriosa ilha, assim como a encontrada por Pi no oceano. Outro livro é O Estrangeiro. Além de ir morar em outro país, se tornando estrangeiro. O protagonista do livro não expressa emoção pela morte da mãe, pronunciando o futuro da mãe de Pi. Notas do Subterrâneo de Dostoiévski fala sobre um homem solitário, a conexão fica clara por si só. Portanto, os livros dão dicas sobre o que enfrentaria, ou teriam inspirado Pi a compor sua história fantástica. Em seguida, no zoológico da família conhecemos Richard Parker. Embora seu nome original seja Sedento, uma confusão com a documentação o levou a receber o nome do caçador. Anteriormente o padre chamou Pi de Sedento ao vê-lo tomar água benta. Tanto Richard Parker quanto Pi serem chamados da mesma maneira, a cena para a versão da história em que Pi é o tigre. Igualmente pode se ligar ao fato do garoto estar rodeado de água, e ainda assim está sedento. Entretanto Pi também é sedento por conhecimento religioso. O padre nessa ocasião mata a sede dele apresentando ao cristianismo. Sua primeira religião foi o hinduísmo. Eu fui apresentado a Deus primeiro como um hindu. Depois o cristianismo, e por fim o islamismo. Então você é cristão e muçulmano. E hindu, claro. E as referências religiosas estão espalhadas por todo o filme. Pouco antes de beber a água benta, por exemplo, a vegetação forma a silhueta do deus hindu Vishnu. Preocupado com o futuro da família, o pai decide levá-los para o Canadá. Iremos navegar como Colombo. Mas Colombo estava procurando a Índia. Enquanto narra a história para o escritor, ao fundo está um easter egg ao Mignot. E arte do século 19 que afundou deixando seus tripulantes à deriva num bote salva-vidas. Após 18 dias sem comida, fizeram uma escolha difícil. Tirar a vida de um jovem chamado Richard Parker para matar a fome. Sem surpresas, o tigre recebeu o mesmo nome do caso real. Além do canibalismo, estar presente na versão menos fantasiosa da história contada por Pi. Inesperadamente, essa não é a primeira vez que um Richard Parker naufraga resultando em canibalismo. Antes do caso real do Mignot, Edgar Allan Poe escreveu um livro ficcional sobre um naufrágio que a tripulação fez o mesmo com um jovem chamado Richard Parker. Voltando ao filme. Naquela noite são atingidos por uma tempestade, afundando o navio. Simpson vem da cabala judaica, e define o processo usado por Deus para criar o universo. Muito apropriado visto até o momento as duas histórias contadas por Pi serem iguais, divergindo daqui em diante. Ou seja, Simpson aparece no momento em que Pi começa a criar seu universo fantástico, com animais e ilhas carnívoras. É claro, o nome também está no bote salva-vidas. Adiante a hiena ataca a zebra, e posteriormente o orangotango. Levando em conta a versão realista da história contada pelo garoto, isso seria o cozinheiro atacando o marinheiro. E depois a mãe de Pi, despertando seu lado animal pela primeira vez. A cena é ambígua, o diretor fez questão de mostrar o tigre saindo praticamente de dentro de Pi. Em choque com sua atitude, se afasta, deixando sua parte animal dentro do bote. Refletido na cena noturna, onde o tigre se alimenta dos corpos no bote, enquanto o garoto chora. Com a história lógica em mente, basta substituir a zebra pelo marinheiro e o tigre por Pi, para entender exatamente o motivo do choro. O que você seria capaz de fazer para sobreviver? Provavelmente nunca passaremos por uma provação desse tamanho para saber. A fome pode mudar tudo o que você sabe sobre você mesmo. Após uma noite sombria, Pi encara face a face sua natureza animal. O reflexo nos olhos do tigre forma um olho humano, remetendo a lição do seu pai. Seguindo a versão menos fantasiosa da história, muitas cenas se tornam metafóricas, como o Pi dominando seu instinto animal. Ou quando olha o mar e vê o reflexo do tigre. Adiante são surpreendidos por uma chuva de peixes, quando o aspecto da tela muda, dando lugar às barras pretas. Isso foi uma estratégia criativa para deixar a cena 3D mesmo na versão normal. Note os peixes caindo sobre as margens da tela. Muitos takes foram realizados jogando peixes reais no ator. Algum tempo depois o aspecto muda novamente. Dessa vez para assimilar-se ao formato de um livro, homenageando a capa original de As Aventuras de Pi. Quando já sem perspectiva, esbarra numa ilha. Sua cor verde simboliza a esperança a ser recuperada durante o período no local. Assim como quando está morrendo de fome e consegue capturar um peixe verde, renovando sua esperança. Logo descobre tratar-se de uma ilha carnívora. Você não entendeu? A ilha era carnívora. Algo pronunciado pelos esqueletos próximo ao lago. A ilha flutuante possui o formato do deus Vishnu. Vishnu dorme boiando em um oceano cósmico infinito. E nós somos o produto dos sonhos dele. Sem dúvidas a ilha é uma das partes mais fantásticas da história. E não coincidentemente surge após perder a noção da realidade. Não sei mais distinguir pensamentos e sonhos da realidade. Provavelmente o garoto encontrou uma ilha comum, e a falta de discernimento do real, e a solidão noturno consumindo, levou a analogia com uma ilha carnívora. Mas tudo o que a ilha deu a ele de dia, ela levou de volta de noite. Após encontrar um dente dentro de uma planta, percebe que o local é uma falsa salvação. A vida vai além de comer e existir. Quanta solidão se apoderou dele. Preferindo se aventurar no mar, a viver sozinho para sempre. Eu tinha que voltar para o mundo, ou morrer tentando. Essa planta é semelhante a uma flor de lótus, remetendo ao diá-lo. A flor de lótus está escondida na floresta? Peeh chama o tigre de volta ao bote, pois precisa dele para manter-se vivo. Eu não podia ir embora sem ele, é claro. Seria como matá-lo. E finalmente chega a costa do México, onde Richard Parker o deixa sem olhar para trás. Afinal de contas, seu lado animal não é seu amigo. Esse tigre não é seu amigo. Aquele meu companheiro feroz, o ser terrível que me manteve vivo, desapareceu para sempre da minha vida. Enquanto se recupera, é interrogado por dois investigadores do departamento marítimo. Que é claro, não acreditam na história do tigre. Uma história em que possamos acreditar. Levando Peeh a contar uma história sem animais. Uma história sem coisas que vocês nunca viram antes. A verdade. Enquanto ouve a narrativa, o escritor vê um recorte de jornal, contando a versão vista em tela, incluindo animais. Essa linha é interessante. Nenhuma grande perturbação climática relatada naquele dia no quadrante. Não há evidências da tempestade. O número do relatório, 250663, faz referência a data de nascimento de Ian Martell, autor do livro As Aventuras de Peeh. Mas qual a história verdadeira? Antes de embarcar em algumas curiosidades sobre o filme, vamos falar um pouco sobre seu final. Primeiramente isso não reflete crenças pessoais, e sim uma análise da mensagem do filme. Tanto o filme quanto o livro, começam afirmando que a história de Peeh fará acreditar em Deus. Que você tinha uma história que me faria acreditar em Deus. No fim, nenhuma das duas versões explica a causa do naufrágio, e ninguém pode provar qual é a verdadeira história. Nas duas histórias, o navio afunda, minha família morre e eu sofro. Então qual você prefere? Tanto os investigadores quanto o escritor escolheram a versão com o tigre. Então qual história você prefere? Aqui tem o tigre. É a melhor história. E Peeh finaliza dizendo. O mesmo vale para Deus. Então se há duas versões da mesma história, ambas com o mesmo resultado, por que não escolher a melhor? Parece dizer ao escritor, se você pode acreditar no mundo onde existe Deus, por que escolher acreditar em um em que ele não existe? Bem como não se trata de um Deus específico, uma de suas religiões, o hinduísmo, possui milhões de deuses. Não a toa Peeh possui 3 religiões diferentes, demonstrando ser movido pela fé, e não especificamente por uma doutrina. Não é necessário ter religião para ter fé. Ok, talvez o livro e o roteiro não tenham a real pretensão de nos fazer acreditar em Deus. Mas sem dúvidas ajuda a aceitar e a respeitar a importância da fé para algumas pessoas. Embora o livro seja imparcial, e leve o leitor a escolher a melhor história, e ponto. O filme parece decidir pela versão lógica, usando isso como um plot twist. Ficando intrínseco que Peeh usa a versão fantástica como um mecanismo de enfrentamento. Eu perdi minha família inteira. Ajudando a superar seu trauma. Por exemplo, Peeh afirma que o orangotango boiava sobre as bananas. Mas bananas não boiam. No livro é feito o teste. E bananas realmente boiam. Além de haver ossos de suricato dentro do bote. Detalhes removidos para defender a reviravolta. No fim, Peeh está vivo, se casou, teve dois filhos e está feliz. Teria ele suportado e superado as atrocidades do naufrágio sem sua fé? Peeh basicamente diz que a vida muitas vezes é cruel, e criamos histórias para torná-la suportável. Se pensar a fundo, um garoto sem experiências com navegação e pesca, ter sobrevivido sozinho por tanto tempo é tão improvável quanto a história dos animais. As duas versões são inacreditáveis, apesar de os fins não justificarem os meios, as histórias não mudam o resultado. Então a verdadeira questão é, como você prefere encará-lo? Com fé ou com razão? Não há resposta correta, apenas a que te conforta. Esse conflito também é abordado na obra, enquanto o pai de Peeh é um homem da razão, a mãe é uma mulher de fé. Um detalhe de produção sutil e que me chamou a atenção, foram as laranjas e bananas na fruteira. Isso remete a mãe de Peeh, ou Orangotango, visto o animal aparecer boiando num caixo de banana e ser chamado de suco de laranja. Outra coisa interessante é que o livreto diz ser bom criar jogos e manter a cabeça ocupada. A mente pode ser ocupada jogando cartas, brincadeiras de perguntas, ou adivinhações. Passando a usar a escrita para manter sua mente saudável. Então o lápis acaba exatamente quando ele escreve não conseguir mais diferenciar a realidade. Pois com o fim do lápis não tem mais com o que ocupar sua mente. Como muitos filmes, este também foi baseado num livro. Mas você sabia que a premissa do livro veio de um escritor brasileiro? O protagonista nunca havia atuado antes. Ele compareceu ao teste para acompanhar o irmão, e acabou vencendo a disputa com 3 mil candidatos. O próprio diretor Ang Lee deu aulas particulares pra ele. Como eu disse anteriormente, o escritor não queria abordar isso como uma propaganda religiosa, e por isso Pi pratica 3 religiões diferentes. O filho de Pi recebeu o nome de seu irmão. E os 227 dias no mar não parecem ser aleatórios. E provavelmente é porque 22 dividido por 7 dão 3,14, os 3 primeiros dígitos do Pi. Os créditos informam ter sido necessário 14 mil trabalhadores, e 600 mil horas de trabalho para a conclusão da obra. E outra coisa que chama bastante atenção, são os efeitos especiais. Nesse take de teste, à esquerda está um tigre real, e à direita um feito no computador. O estúdio encarregado pelos efeitos especiais das aventuras de Pi, ganhou um Oscar 11 dias após declarar falência. Alguns motivos foram as mudanças substanciais sem receber pelo trabalho extra. Você pode acompanhar essa história no documentário chamado Life After Pi, de 2014. Lembra de mais algum detalhe bacana, ou discorda de algo, então é só comentar. E vale lembrar que a análise não é feita sobre crenças pessoais, e nem baseada no livro, e sim no filme, que segue a visão e interpretação do diretor. Deixe o like, se inscreva, um grande abraço, até a próxima.